Eu vou apresentar e quero já justificar de antemão o convite ao Deltan Dallagnol. É convite porque não podemos convocá-lo, né? Porque esse merecia estar convocado e vir aqui debaixo de vara. Quando tiver uma comissão parlamentar de inquérito, esse Deltan Dallagnol vai ter que vir aqui debaixo de vara. Porque ele não tem coragem de vir a essa casa falando o que ele fala nos Twitter. Olha o que ele colocou no Twitter agora. Não fiquei surpreso. Fiquei surpreso que tenha demorado tanto. Portanto, as organizações criminosas que enfrentamos o Lava Jato são poderosas. E acuadas como ratos, era natural que reagisse. Quem são os ratos, Deltan Dallagnol? Eu quero ver ele vir aqui na Câmara Federal e dizer quem são os ratos. Porque eu falo na cara dele. Rato é ele que age dessa forma, combina o jogo com o juiz. Não tem nenhum escrúpulo. Não deveria ser de forma alguma procurador da República no Brasil. Já devia estar afastado e tem coragem de insinuar que quem quer investigá-lo é rato. Rato é ele que não tem coragem de vir aqui. Ele devia vir a esta casa para explicar os 2,5 bilhões que ele queria surrupiar como rato. Um dinheiro que é do Brasil. E que a própria procuradora, chefe dele, disse para ele que isso deveria ser investido na educação e não nos interesses políticos dele. Mas ele se junta com outro rato, que é aquele Carlos Lima, que depois já saiu do Ministério Público, se aposentou com salário milionário. E esse Carlos Lima fica, eles dois, atacando todos que querem fazer investigação do que eles fizeram nessa Lava Jato. Inclusive que agora levou à falência do Odebrecht, porque eles atacam as empresas, e incolui o que tem com o governo americano. Então esse Deltan Dallagnol, Daltan, Daltom, sei lá, Dallagnol, ele devia vir aqui para ele mostrar e falar na cara das pessoas quem são os ratos. Porque eu falo na cara dele. Ele é um rato. Isso que ele fez junto com o Moro, isso não está escrito em lugar nenhum do mundo. Isso não pode ser feito em lugar nenhum do mundo. E agora eles querem tirar o foco para dizer que todo mundo que investiga as coisas erradas que eles fizeram no processo, que deveria ser democrático e que virou uma perseguição, virou algo completamente autoritário, uma justiça fascista que eles implementaram lá, isto ele não quer que seja apurado. E aí se esconde atrás da Lava Jato para ser ele uma pessoa que não pode ser julgada e acima da lei. Esse Dallagnol não está acima da lei. Ele tem que vir aqui. Presidente, nós precisamos instalar uma comissão parlamentar de inquérito. Vai ser o único jeito. Porque forças poderosas, essas sim, são as que protegem eles. São as forças poderosas que deram golpe no Brasil, que estão desempregando milhões, são 13 milhões de empregados no Brasil, um PIB que não cresce, um governo autoritário que ameaça armar as pessoas para dar golpe no Brasil. Essa sim é a organização criminosa que se esconde atrás do combate à corrupção. O combate à corrupção, nós todos preconizamos e queremos que seja feito. Mas não é isso que Dallagnol fez, não é isso que Moro fez. Se esconderam atrás de uma operação e de uma questão que todo brasileiro e todo povo, todo ser humano quer que se combata, e atrás delas foram fazendo corrupções. e agora não querem ser investigados. Se julgam acima da lei, esse sujeito tem que vir aqui. Eu vou apresentar o requerimento sim. Obrigado.